Pode deixar que eu vou fazer valer, ao som dessa partida eu vou te envolver Pois quero namorar, de frente pro mar, fazer amor até o sol Tudo que eu mais quero é tá com você, tá sempre presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza, até que a gente envelheça, cê faz parte de mim Deixa eu se envolver, pra eu te dar prazer E fazer valer, tá seguro com você Deixa eu se envolver, pra eu te dar prazer E fazer valer, pra eu tá seguro com você